Gato Gato que brincas na rua Como se fosse na cama Invejo A sorte que é tua Porque nem sorte se chama Conservo das leis fatais Que regem pedras e gentes Que têm instintos terais E sente só que sente És feliz Porque és assim Todo nada que és É teu Eu vejo o meu E és doce Me conhece meu E não sou eu Não sou eu Eu vejo Me conhece meu Eu vejo No É Ou É É É É Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau